Se você é fã da 7ª arte, curte filme assim que nem eu cara, quer uma lista de filme top pra assistir, cê tá no lugar certo, né? Filme de ação, não é claro? O vídeo de hoje é sobre os melhores filmes de ação. Então fica aqui comigo até o final do vídeo, que eu só vou te dar dica top que cê vai montar uma lista top de filme de ação top pra você assistir. É muito top numa frase só, né? Ah, então ficou top demais. Salve, salve, aqui é o Davi, e essa é a Vila Geek. Eu sou apaixonado por filme, eu acho que você também deve ser, ou pelo menos deve gostar um pouco, já que cê entrou nesse vídeo aqui, né? Então eu sempre pensei em fazer uma série aqui em canal de filme, e hoje eu resolvi criar ela. O nome da série é Melhores Filmes Dei, e hoje a gente tá conversando com meus melhores filmes de ação. Eu sei que o nome é super criativo, né? Eu sei que você tá pensando que eu tirei esse nome, eu demorei muito pensando nele, cara. Acredite em mim, o nome ficou criativo. Mas então hoje a gente vai tá conversando aqui com a série, eu vou tá falando os 10 melhores filmes de ação. Os melhores? Não. Eu peguei 10 filmes de acordo com o público, que são bons, cara. Muito bons filmes de ação. É filme assim, cara, é os melhores de todos, não. Muda o gol de pessoa pra pessoa. Mas aquele filme, se você não viu, vale muito a pena ver. E se você já viu, vale muito a pena rever eles. São filmes de ação muito top. Então, fica aqui comigo, veja essa lista todinha. Em décimo lugar, 007, Operação Skyfall, 2012. Todos os filmes do 007 são massas. Mas eu botei esse daqui, Operação Skyfall, para representar todos. Afinal, não dava pra botar todos os filmes na lista. Então, botei o Operação Skyfall, representando todos 007. Todos 007. Ou negocinho difícil de falar, hein. Ou eu sou meio ruim de dicção mesmo. O terceiro filme a ter Daniel Craig como intérprete do mais famoso espião de todos os tempos. É também o qual celebra 50 anos da trajetória de James Bond no cinema. My name is Bond. James Bond. Além disso, também resgata as histórias mais antigas e as combina com a franquia recente. Portanto, é o que retoma a trajetória clássica combinada com os efeitos especiais da atualidade. Melhor receita de sucesso? Impossível. Essa foi sensacional. Se você não viu, corre lá pra ver. Esse filme é bom demais. Em nono lugar, um filme um pouco mais antigo, mas ainda muito bom. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981. Vencedor de 4 Oscars, o primeiro filme da saga Indiana Jones é sem dúvidas o mais memorável. A obra conta com pelo menos duas cenas, que é a entrada para o hall dos grandes clássicos do cinema. Eu aqui não quero dar spoiler pra ninguém, mas você já viu, cê sabe o que eu tô falando. Um filme dirigido por Steve Spilden. Eu sei que eu falo só o nome do cara errado. Mas vai assim mesmo, isso aqui foi o meu melhor. Sra, acredita. Tô duas horas que tenho certeza de falar isso, certo? Harrison Ford brilha como um arqueólogo desbravador, sempre pronto a enfrentar as maiores dificuldades para encontrar os mais preciosos artefatos históricos. O nosso querido Indiana Jones. Em oitavo lugar, Doru de Matar, de 1988. Esse é o filme que transformou Bruce Williams no cara que você confiaria a sua vida sem hesitar. O policial John McClan vai visitar a esposa durante a festa de natal da empresa onde ela trabalha. Durante a celebração, um grupo de terroristas alemãs ataca o prêmio, fazendo todos os convidados reféns. Menos o nosso protagonista McClan, que conseguiu escapar e se transformar no pior pesadelo dos bandidos. Esse filme é muito bom mesmo. Cara, esse filme é sucesso. Corre lá pra ver, cê não vai se arrepender, ele é muito bom. Tropa de Elite, 2007. Aqui o nosso representante brasileiro foi o primeiro filme de ficção dirigido por José Padilha e trouxe muitas críticas da sociedade brasileira para as telas. O que gerou uma grande repercussão na mídia e no debate do dia a dia das pessoas. Levou o urso de ouro de melhor filme do festival de Berlim e chegou a ter uma continuação. O Tropa de Elite 2. Aqui vai um aviso, a cena não é muito forte. Mas se não aguenta, pede pra sair. Porque esse filme é muito bom mesmo, cara. Pra mim, esse é o melhor filme aqui do cinema nacional. Esse filme é sensacional. Não tem nenhuma parte ruim nesse filme. A ruim é que ele acaba, só isso. A parte ruim é que ele acaba mesmo. Então cara, se você quer uma dica pra ver, cê não viu Tropa de Elite, corre lá pra ver esse filme agora. Calma aí, só depois terminar o vídeo. Primeiro termina o vídeo e depois vai lá ver. Vai lá ver que o filme é muito bom mesmo, cara. Confia na dica do pai, que é sucesso. Em sexto lugar, Kill Bill Vol. 1 de 2003. É quase impossível separar o Vol. 1 do Vol. 2, já que os dois filmes contam uma única história. Mas levando em conta que o primeiro filme sobre a história da noiva é o que traz mais ação e adrenalina, é este que entra aqui para a nossa lista. Depois de passar 4 anos em coma, a assassina profissional é interpretada por... O Maturmon. O Maturmon. O Maturmon. O Maturmon. O Maturmon. Não sei. O Maturmon. Acho que é assim que se fala. Eu sou ruim de pronúncia em nome estrangeiro, cara. Acorda com sede de vingança e disposta tudo para matar Bill, o seu antigo amante. Esse filme aqui também tem muitas cenas fortes. Esse filme aqui tem sangue, muito sangue. Eu falo uma palavrão aqui, mas não pode na YouTube. Sem palavrões. Também, vai lá ver. É bom demais, rapaziada. Em quinto lugar, Missão Impossível, Nação Secreta 2015. Como foi lá no 007, eu coloquei esse Missão Impossível na Ação Secreta para representar todos Missão Impossível. É uma franquia muito boa, vale a pena assistir do começo ao final. Mas botei esse para representar toda a franquia. Não dá para botar todos os filmes aqui. Mas se tem uma coisa que o Tom Cruise sabe fazer bem nessa vida, é ficar pendurado nos filmes de Missão Impossível. Parece até que isso foi melhorando com o passar dos anos. Porque o quinto filme da franquia recebeu tantas críticas positivas, que já é considerado o melhor dos 5 filmes lançados. Podemos esperar por mais missões que só a gente e Ethan Hunting é capaz de executar. E sem nenhum dublê para o Tom Cruise. O cara é louco mesmo. O cara nem usa dublê. O cara ficou pendurado num avião, cara. O Tom Cruise é muito top. Quarto lugar, Veloge Furioso 7, 2015. Parece que nada pode parar a família de Dom, que desde 2001 vem aparecendo nas telas com seus carros coloridos e bem cheios de fúria. É claro que o principal elemento são as corridas de carro. Mas a franquia também apresenta grandes embates. Nesse sétimo filme, temos até carros aterrissantes de paraquedas. Além disso, a despedida de Paul Walker e falecendo em incidente de carro sem completar as participações no filme é bastante tocante para a série de filmes. Esse filme também é muito massa. Veloge Furioso são todos top. Menos os oito, nove, já ficou meio viajado. Mas até os sete é aceitável. É aceitável. Máquina Mortífera 87. A divertíssima relação da dupla de policiais de Los Angeles vivida por Mel Gibson e Danny Glover. Já sabe né? O nome não é comigo, se tá errado. Relaxa aí amigão. A divertíssima relação da dupla de policiais de Los Angeles parece que não perde a graça. Tanto que foi feita uma série de TV baseada nos filmes. Mas não resta uma dúvida que o filme deu origem ao mais impressionante da franquia. Quando o veterano sargento Roger... Eu não sei falar esse sobrenome aqui não. Tá aí na tela. Nem vou mais riscar falar isso. Quando o sargento é posto para trabalhar em parceria com a ruaceiro Martin Higgs para desvendar um assassinato, nenhum dos dois gosta da ideia. Mas no final, é a melhor combinação possível, cara. Os dois formam uma dupla impecável. Quase lá pra ver, você vai amar essa dupla. É muito massa. Em segundo lugar, Batman, o Cavaleiro das Trevas. 2008. Com a melhor nota dos filmes de ação do IMD, este é considerado o melhor filme da trilogia do Batman, dirigida por Christopher Nolan. Com razão, já que traz o embate do homem morcego com seu principal arco inimigo, o Coringa. Indicada a 8 Oscars, foi vencedor de duas estatuetas, entre elas a de melhor ator coadjuvante para Rich Ledger, que faleceu após as filmagens. Esta é considerada a melhor atuação do ator e muitos afirmam ser a melhor versão do Coringa no cinema. Nesse filme, o Rich Ledger realmente deu a vida ao Coringa. Esse filme é top demais. Sério, sensacional. Se você gosta de herói, gosta do Batman e ainda não viu esse filme, você tá vendo de outro mundo, cara. Vai lá pra ver isso agora, que esse filme é sensacional. Em primeiríssimo lugar, Mad Max A Estrada da Fúria, 2015. Depois de muitos anos sem continuação, a retomada da franquia Mad Max é uma hipnotizante explosão visual. O primeiro a colocar no ranking dos filmes de ação do Rotten Tomatoes, é ainda considerado por muitos críticos como o melhor filme de ação já feito. Em um futuro pós-apocalíptico, onde a água e gasolina se tornam os meios mais valiosos, Mad Max e Furiosa, vividos por Tom Hardy e Charlie Terrell Ai de novo né, seu nome tá errado, eu sei. Cruzam seus destinos enquanto fogem de Immortan John, o líder de um culto em seu exército de fanáticos. O filme recebeu nada mais, nada menos, do que oito Oscars. Esse filme, esse filme cara, esse filme, esse filme, eu tô falando muito esse filme. Ah, de novo. Olha essa fita aí. Esse filme é muito bom mesmo. Vai lá assistir rapá. Na real todos os filmes dessa lista são muito bons. Então vai lá assistir já agora. Pera aí, a gente tá no finalzinho do vídeo, fica aí. Então esse foi o vídeo cara, se você curtiu, deixa o like, compartilha com um amiguinho. Isso dá muita moral aqui pro canal. Se inscreve aí também, desce a terninha aí, se inscreva. E também já aproveita e comenta aqui embaixo qual o seu filme favorito. E que filme faltou nessa lista aqui. Comenta aí que a gente pode tá fazendo uma parte 2. E também comenta qual o outro episódio que você quer da série de melhores filmes de. Só comenta aí, melhores filmes de comédia, melhores filmes de ficção científica, melhores filmes de drama, romance. E o que você quiser cara. Comenta aí que eu vou tá falando uma lista aqui dos melhores filmes. E também vai ser uma lista top de dicas pra você ver filme né. Essa aqui só tem filme massa. Então, tu tá ligado né. Cola no pai que é sucesso. Essa lista aqui ficou top. Já bota aí na listinha pra você ver todos esses filmes que estão sensacionais. Então nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.